5, 4, 3, 2, 1, fora, 50, direita a 5 a fundo, esquerda a 5 a travar a 10 e abre para a esquerda a 2 gancho, abre o direito a 5 a fundo, 40, e abre o parque para a direita a 4 mais, abre o direito a 4 mais, 80, abre o parque para a direita a 5 a fundo, 80, abre o parque para a direita a 5, abre o parque para a esquerda a 4 mais, longa, 50, abre o parque para a direita a 5, fecha sobre o topo, 30, e abre o parque para a esquerda a 4, 50, Topo a fundo, com a direita a 5 a fundo, 50, abre o esquerdo a 3, 50, abre no topo, com a direita a 5 a fundo, fecha um pouco, 30, e abre para a direita a 5 a fundo, fecha, com a esquerda a 5 a fundo, 40, abre no topo, com esquerda 5 a fundo, 100 e só abre, direita 1, gancho com esquerda 5 a fundo, 80 abre no posto, esquerda 5 a fundo, por dentro com direita 5, 40 topo pela esquerda, 30 e abre para direita 4 mais direita 4 mais, 50 abre, direita 5, 80 abre, direita 5 a fundo, 50 esquerda 5 a travar, 20 e abre para esquerda 3 mais esquerda 3 mais, boa, é boa, 50 abre no posto, direita 3, gancho direita 3, gancho com esquerda 5 a fundo, 30 abre para esquerda 2, gancho fecha, fecha para direita 5 a fundo e abre para direita 4 menos, 50 direita 4 menos, 50 vai 50, ok